Nós estamos falando aqui, hoje já vai acho que para o terceiro dia, né Elias? Que a gente fala dessa treta de Fátima Bernardes, Patrícia Poeta, essas coisas do encontro que virou um desencontro total, agora não é mais só porque a Fátima vive viajando, mas é essa confusão em torno do que vai ser o programa Sem a Fátima, que quer sair, mas quer ficar como a alma da história, criadora, aquela coisa toda que vocês já sabem e a gente não vai se repetir. Independente de Patrícia Poeta e desse desentendimento todo, a Fátima se desentende sozinha, não precisa também de ninguém, né? Para criar esse climão que ela tem criado já desde o ano passado na Rede Globo de televisão. Ontem eu estava falando para o Lobianco que eu estou com dó dessa nova direção aí, porque olha, segurar essas tretas não está fácil, né? É muito mimimi, é muito desentendimento, é muito estrelismo. A coisa, às vezes, passa longe do lado profissional. Tem até cara de ser uma coisa absolutamente profissional, mas não é. É também muito regada a vaidade, a de pessoas que se colocam sozinhas no pedestal e acham que são a nata da humanidade. E isso, de fato, traz muito problema. Olha, gente, eu não sei não. A gente sabe que ela tem contrato até 2025, mas se a coisa continuar nesse climão, nessa coisa cheia de conflitos, eu acho que, de repente, vão falar, olha, quer saber? Quanto que a gente deve? A multa é tanto? Vamos pagar e tchau. Vai curtir seu presente de Deus, vai viver sua vida e nós vamos daqui seguir pelo menos mais em paz e com mais segurança de que as coisas vão ser feitas sem, de repente, ter mais uma virada nessa história, sem, de repente, ter mais um problema a ser enfrentado, a ser resolvido. É complicado, é desgastante. A emissora chamou a Fátima Bernadette para uma conversa essa semana, que eu só fiquei sabendo hoje de manhã, para discutir uma revisão contratual. e essa revisão contratual, ela demanda o quê? Uma revisão financeira, uma revisão salarial. Olha, você ganhava meio milhão de reais bruto, sem contar o merchandising, com o merchandising. Ela ultrapassava a casa ali de um milhão e meio, dois milhões. Isso variava, tinha uma pequena variação, mas tem meses que ela chegava a ganhar dois milhões e meio com a totalidade da publicidade. O Vlad, inclusive, apresentou essa lista aqui. Mais de bruto no contrato, sem merchandising, 500 mil. Então, eles falaram o seguinte, olha, a gente vai ter que rever esse contrato na cláusula financeira. Chamamos você para conversar por isso. E a tabela de pagamento para apresentar o The Voice, que é um programa que demanda quatro meses de trabalho, é de dois milhões e quatrocentos mil reais. Se fosse pagar para a Fátima os dois milhões e quatrocentos mil reais em quatro meses, já que os oito ou oito meses ela vai ficar à toa, seria quatro meses recebendo seiscentos mil reais. Mas ela tem um contrato que é amarrado para ela receber mensal. Então, qual foi a proposta da emissora? Vamos diluir dois milhões e quatrocentos mil reais em doze meses, Fátima. Vamos fazer um contrato, vamos fazer essa revisão para que você receba entre duzentos e duzentos e cinquenta mil reais mensais que você também, quando tiver ao vivo lá no final do ano, a gente vai fazer uma... Vamos equivaler, vamos fazer uma diferença com a publicidade que você vai ganhar um pouquinho mais. Essa fonte me passou que terminou sem negociação. Ela não aceitou... Ela não aceitou esse salário inicial, essa primeira proposta de duzentos mil reais por mês. Ela falou que é quase uma redução de trezentos mil reais no salário dela, que isso tem contrato, que deram à antiga gestão todo aquele aporte para que ela pudesse ter um apoio de substituição e que ela não vai ficar na emissora e também não vai rescindir contrato se essa redução for feita nesse patamar de duzentos mil.